Fala galera, Luana área, seja bem-vindos a mais um vídeo, se inscreva nesse botão vermelho, ativa o sininho, beleza? Compartilha, deixa o like. Galera, hoje eu vou trollar meu irmão com Sky, beleza? Ele tá assistindo lá na sala. Ó, o controle da Sky da sala é esse daqui, o controle da sala é esse daqui, o do meu quarto é esse, galera. Quem tem Sky aí, galera, sabe que os controles, eles prestem tudo que é Sky, se for da mesma marca. Então, galera, é da mesma marca, fica até o fim do vídeo que eu vou ficar mudando de canal. O controle da sala já tá aqui, ó. O que foi isso, mano? Não sei... Vou pegar o controle da sala aqui. Ah, o universo é o que que é. Segura aí o controle, bebê. Então segura aí o controle. Não, olha, olha lá. A porta tá um pouquinho aberta. Ah, a porta tá aberta? É um pouquinho que impeçava. Oxi. Oxi, mano, o que que foi? É a porta, seu burro. Tá um pouco aberta. Pronto. Tá ali, foi. Tá pulando. O controle tá mudando sozinho, hein, maninho? Oxi, tá mudando sozinho. Será que tá um fantasma, bebê? É um fantasma. O que que é isso? Agora tá em cima o fantasma de casa? É. Não. O que que é isso? O tomate é um legume, senhora Batata. Não é uma fruta. Não. Tomate é uma fruta. Não é um legume. Vocês gostariam de ligar para um amigo? Sim, por favor. Ligar para um amigo. Me clica. Qual amigo de vocês já sabe a resposta? O que é? Elefante. Então vamos telefonar para a Edmond Elefante. Nós já fechamos a porta, maninho. Não, deixa mesmo. Oxi, bebê. Estamos andando sozinho, maninho. Estamos andando sozinho. Que liga para mim. Para que esse tacho que é aberto, babó? Vamos ver se vai parar. Vamos ver se vai parar um pouco. Se não parar de envolver no meu corpo. Tá? Tá, maninho? Tá, bebê. Liga o nome do vegetal. Liga o nome do vegetal. Sim. Ó, sim. Se não pegar aqui, vai ter que ligar para a mãe. Ó, maninho. E assiste no meu quarto. Maninho, posso falar um negócio? Era uma brincadeira, que sim. Pra quê? Era uma brincadeira. Não está mudando sozinho, não. Uma cenoura? Isso, amor. Uma cenoura. Você viu? Era uma brincadeira. Ixi, Maria, galera. Você está bravo com o maninho? Não, chega, neném. Agora fica aí, não. Tá bom, senta aí, maninho. Ficou bravo. Pra que apertar aquele botão? Não fui eu, não. Mudou sozinho. Quem é que você está manéu? Mudou sozinho, maninho. Então, galera. A trollagem foi essa, beleza? A trollagem foi essa. Eu... A... Sky do... A Sky da sala lá. Eu... A mesma Sky da minha... Da minha... Do meu quarto, galera. A Sky do meu quarto, ó. Esse daqui, ó. Esse aparelho aqui, galera. É da Sky. Então, é igual da sala. Daí, é o mesmo controle. Daí, é o mesmo controle, entendeu? Daí, o controle da sala estava com o meu irmãozinho. E meu controle eu estava mudando de canal lá, galera. Pra ele ir, pra mim, ver a reação dele. Então, galera. Se você querer mais trollagem como essa, bate 30 likes aí pra mim, beleza? 30 likes eu trago a parte 2. Mais trollando minha mãe, beleza? Trollando minha mãe, mudando de canal. Mudando de canal, beleza? Tamo junto, galera. Falou. Fui. Até o próximo vídeo. E aí